Nós vamos agora a nossa próxima aula e essa próxima aula vai tratar de exemplos de rebelião. São exemplos de rebelião que Judas coloca como aplicáveis, como exemplos daquilo que os falsos mestres eram, de fato, o comportamento deles já tendo sido praticado e registrado no Antigo Testamento. E ele mostra que três exemplos da rebelião, que era praticamente, em essência, era praticamente a mesma dos falsos mestres. Então, nós vamos falar em duas aulas sobre esses três exemplos aqui. Duas aulas de meia hora. O primeiro exemplo que nós temos aqui é o exemplo dos israelitas que se rebelaram durante o tempo do Êxodo. Então, o texto diz assim no versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Este aqui é o versículo 5. Este versículo fornece o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o exemplo dos israelitas ao tempo do Êxodo. Nós aprendemos essa história, a história da rebelião dos israelitas, no texto de Números, capítulo 14. É lá em Números, capítulo 14, que nós aprendemos que os israelitas, quando foram entrar na terra de Canaã, eles enviaram ali, foram enviados espias. E esses espias voltaram com um relatório, um relatório acerca da terra, das condições dali, mas trouxeram também notícias desanimadoras acerca do tamanho das cidades, das muralhas e dos seus habitantes. E por causa dessas notícias desanimadoras dos espias, pelo menos da maior parte deles, dois nós sabemos que não, dois, Josué e Caleb, os dois espias, dois dentre os espias que foram enviados. Eles disseram o contrário, disseram que não, que a terra era absolutamente impossível de ser conquistada com a ajuda do Senhor, mas os demais espias trouxeram essas notícias dizendo que o povo teria dificuldades ali para conquistar a terra. O povo, então, reclamou, murmurou e tudo mais e Deus puniu o povo com a peregrinação no deserto por 40 anos. Então, Judas tem em mente aqui, essas pessoas, os israelitas incrédulos que, tendo sido tirados do Egito, eles foram destruídos porque eles não creram. Então, o texto diz isso. O texto fala que o Senhor, aqui a expressão Senhor é uma expressão que se aplica, geralmente, no Novo Testamento, a Jesus. Para os escritores neotestamentários, a figura de Jesus, do Cristo pré-existente, sempre esteve atuante nos eventos do êxodo. O apóstolo Paulo fala de Jesus sem a rocha que o seguia. Então, a presença de Cristo no Antigo Testamento é um fato reconhecido pelos escritores do Novo Testamento. Então, aqui Judas, quando ele diz que o Senhor libertou o povo, ele quer trazer à mente dos seus leitores a figura do Senhor Jesus Cristo, o Cristo pré-encarnado, atuando ali no Antigo Testamento e lidando com essas pessoas, essas pessoas incrédulas, rebeldes que serão mencionadas aqui na sequência. Com isso, ele quer mostrar que os falsos mestres, quando eles mostravam a sua rebelião, a sua falta de fé, a sua falta de fidelidade a Deus, eles estavam se insurgindo contra o mesmo Senhor que tinha tirado Israel da terra do Egito. O mesmo Deus, o mesmo Senhor daqueles dias, o Senhor Jesus Cristo, estava agora sendo desonrado mais uma vez, desobedecido mais uma vez por eles. O texto fala que ele libertou um povo, tirando-o da terra do Egito. E aqui, nós podemos ver aí o paralelo desse povo com esses falsos mestres. Tudo indica que esses falsos mestres, ainda que não fossem crentes, como nós veremos na sequência, o texto fala que eles não tinham o Espírito Santo. E a Bíblia fala que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo, o apóstolo Paulo ensina. E esses homens, ainda que não fossem crentes, Judas os exclui do grupo de chamados, amados e guardados. Estes homens conheceram o Evangelho, esses homens conheceram a realidade da Igreja Santa, conheceram o povo santo e saíram do contexto do mundo, saíram do contexto corrupto do paganismo daqueles dias, ou mesmo do judaísmo desmazelado, que era vivido lá em várias regiões da Palestina. Eles saíram desse ambiente e conheceram uma nova realidade. E, no entanto, mesmo assim, conhecendo essa nova realidade, esses homens, num dado momento de sua vida, esses homens se afastaram dessa realidade, se afastaram daquele caminho que haviam conhecido e, por falta de fé, viraram as costas para a Palavra de Deus, que haviam conhecido. Nós percebemos um paralelo disso, é possível perceber um paralelo disso, no texto de 2 Pedro 2. Veja essa passagem, que é uma passagem que reflete bastante aqui de Judas, na 2 Pedro 2, no versículo 20, nós aprendemos o seguinte, 2 Pedro 2, 20, o texto fala sobre esses homens. Fala assim, portanto, diz aqui o texto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. parece que esses homens, esses falsos mestres, eles tinham escapado das contaminações que há no mundo, quando conheceram o Evangelho. Então, viveram durante algum tempo dentro daquele modelo que haviam acabado de conhecer. viveram, isso acontece com muita gente, muitas pessoas, às vezes, elas têm um contato com o Evangelho, se sentem atraídas por ele, são simpatizantes dele, então abandonam certos hábitos errados de vida, abandonam lá o seu vício, os seus maus costumes, o seu mau comportamento e ajustam sua vida a um padrão diferente, um padrão para o qual se sentiram atraídos ali durante algum tempo. Eles escapam, de acordo aqui com o segundo IP2, 20, eles escapam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. mas, o que acontece, essas pessoas escapam dessas contaminações por algum tempo, é o mesmo que aconteceu com os israelitas daqueles dias, eles escaparam do Egito, eles saíram da escravidão do Egito, eles ficaram encantados ali pelas coisas de Deus e seguiram ali a Moisés e foram no caminho de Moisés, mas o que acontece no final, o texto diz no final, é que eles não creram, o versículo 5 diz que eles não creram, ou seja, eles seguiram Moisés, desfrutaram algum tempo ali da obra de Moisés de libertação, mas, na verdade, no coração deles não havia genuína fé no Deus de Moisés, no Deus de Israel. Judas está traçando um paralelo entre esses israelitas incrédulos que se ajustaram ali as orientações e a liderança de Moisés por algum tempo e que não creram e que no final se rebelaram. Judas está traçando um paralelo entre essas pessoas e os falsos mestres dos seus dias. Judas está dizendo, olha, estes homens também, estes homens também, eles escaparam das corrupções que há no mundo, eles seguiram por algum tempo pelo caminho do Senhor, conheceram a igreja, foram influenciados por seus líderes, por seus apóstolos, por seus pastores e ajustaram a sua vida durante algum tempo, ao modelo que os apóstolos, que o próprio Senhor ensinou. Mas, estes homens, na verdade, assim como aqueles israelitas que escaparam do Egito, estes homens que haviam escapado das corrupções que há no mundo, eles, na verdade, da mesma forma como aqueles, não creram. Esse era o problema básico daqueles israelitas. Eles seguiam Moisés, mas eles não criam. E esse era o problema básico dos falsos mestres. Eles estavam ali na igreja, tinham até no comecinho se ajustado ali ao modelo apostólico, mas eles não creram. A fé que estes homens tinham, tinha sido uma fé falsa, aquela fé, aquele modelo de fé de que fala a parábola do semeador, ou aqueles modelos de fé de que fala a parábola do semeador, uma fé que não cria raízes. Ela brota por algum tempo e depressa desaparece. Parece que essa tinha sido a fé destes homens. Eles escaparam ali das corrupções do mundo, creram ali durante algum tempo, mas a sua fé não se sustentou, porque não era a fé verdadeira, não era a fé salvadora. Eles, na verdade, não creram. Qual foi o resultado disso? Por não terem crido, o texto diz que eles foram destruídos. O que Judas está dizendo aqui é o seguinte. Vejam, no passado existiram pessoas iguais aos falsos mestres, pessoas que se associaram a Moisés, pessoas que seguiram os caminhos de Moisés, mas que com o passar do tempo demonstraram que não tinham a fé verdadeira e então se rebelaram contra a mensagem de Moisés, se rebelaram contra o Deus de Moisés, porque não criam e a consequência disso foi a destruição. Estes homens são semelhantes. Estes homens escaparam das corrupções que há no mundo por algum tempo. Eles seguiram ali nos caminhos dos apóstolos, nos caminhos dos pastores, nos caminhos do Senhor. Mas o grande problema, a raiz do problema desses homens, dos falsos mestres, é que eles não criam. A fé que eles diziam ter era uma fé temporária, uma fé meramente humana, uma anuência cerebral apenas a algumas proposições teológicas que eles haviam ouvido. E por causa disso, por não serem crentes, por não crerem, assim como aqueles israelitas ali que se rebelaram, eles também serão destruídos. É diferente o povo de Deus. O povo de Deus, o povo eleito, o povo salvo de fato, a Bíblia diz no versículo 1, no próprio livro de Judas, no versículo 1, o texto diz que os que são chamados, amados em Deus Pai, eles também são guardados em Cristo Jesus. Os falsos mestres não tinham sido guardados. Eles escaparam ali por um tempo das corrupções que há no mundo, de acordo com o texto de Pedro. Mas eles não foram guardados. Por que não foram guardados? Porque não eram chamados e também porque não eram amados. O texto de Judas diz, no versículo 24, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, o texto diz que Deus é poderoso para fazer isso. E nós sabemos que Deus faz isso com o seu povo e os mantém firmes na sua mão e os mantém firmes nos seus caminhos. Mas esse Deus, que é poderoso para guardar os amados e os chamados de tropeços, esse Deus não guardou aqueles homens. Aqueles homens não creram. E o fim deles é a destruição. Nós aprendemos por que eles são apóstatas. Nós sabemos por que eles, afinal, não creem e, afinal, abandonam toda a verdade. Quando nós observamos o texto de 1 João 2,19, 1 João 2,19 explica a causa dessa apostasia, desse abandono da fé. O texto diz assim, 1 João 2,19, Eles saíram do nosso meio, aqui, a apostasia, o abandono da fé. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui, João explica a causa da apostasia, a causa do abandono da fé, a causa do abandono da verdade. Ele diz, a causa, a raiz disso é o fato de não serem dos nossos, não serem crentes de verdade. E Judas mostra isso. Judas diz, esses homens escaparam, como os israelitas, por um tempo. Mas, eles não permaneceram na verdade. Eles viraram as costas para a verdade. Porque, no fundo de seu coração, eles, de fato, não creram no Senhor Jesus Cristo. Não nasceram de novo e, por isso, agora, estavam vivendo aquela vida deplorável e eram destinados, assim como os judeus infiéis, eles também estavam destinados à destruição. Existe, na sequência, um segundo exemplo. E, esse exemplo é um exemplo mais intrigante. É o exemplo dos anjos que não guardaram o seu estado original. Aqui, o que nós vemos aqui, é uma alusão ao texto de Gênesis, no capítulo 6. O texto de Gênesis 6, versículos 1 a 4, fala sobre a existência de anjos que, por causa dessa associação entre seres angélicos e as filhas dos homens, como são chamadas, os filhos de Deus e as filhas dos homens, por causa disso, nasceram os gigantes do passado e, também, por causa disso, a maldade do mundo se multiplicou, aumentou muito, de maneira que foi necessária a intervenção sobrenatural de Deus num juízo universal, trazendo o dilúvio devastador sobre a terra ali, nos dias de Noé, como nós aprendemos na história bíblica. Judas, mais uma vez, recorre ao Antigo Testamento para mostrar exemplos que ele relaciona com a atitude dos falsos mestres. Os anjos mencionados aqui, de acordo com o texto, eles não guardaram o seu estado original, ou seja, eles abandonaram a sua esfera de atuação. A sua esfera de atuação era a esfera celeste. Eles, no entanto, deixaram de lado essa esfera celeste e se envolveram em questões terrenas e, tendo-se envolvido nessas questões terrenas, com mulheres e tudo mais, seduzindo essas mulheres, eles deixaram ali a sua esfera, deixaram o seu próprio domicílio, como diz o texto aqui e a consequência disso, desse abandono, desse envolver-se em coisas que não diziam respeito à sua esfera, por causa disso, eles ficaram guardados sobre trevas, em algemas eternas e estão reservados para o juízo do grande dia. A questão importante a se observar aqui é que a interpretação de Gênesis 6, dominante nos dias de Judas, era essa. Era a de que os anjos do capítulo 6 de Gênesis eram anjos mesmo, eram seres angélicos que tiveram ali relações com mulheres e tiveram filhos dessas mulheres. Essa era a interpretação dominante. Nós aprendemos, quando nós lemos a carta toda de Judas, nós aprendemos que Judas fez muito uso de um livro que, conforme nós já falamos, um livro que circulava na Palestina desde o século II a.C., que era o livro de 1º de Enoque. Nesse livro de 1º de Enoque, essa visão de Gênesis 6 é exatamente a visão que Judas expressa aqui. É como se Judas tivesse tomado, emprestado de 1º de Enoque, essa interpretação que aparece aqui no versículo 6 e que era a interpretação dominante naqueles dias. Será que Judas acredita nessa interpretação? Será que Judas crê realmente que Gênesis 6 é um texto que tratava sobre o intercurso sexual de seres angélicos e filhas de homens e mulheres tendo ali a possibilidade, inclusive, de terem filhos com elas? Nós não sabemos se Judas acreditava nessa interpretação tão comum nos seus dias. Porque é possível também que Gênesis 6 se refira com a expressão filhos de Deus. É possível também, me parece até mais razoável pensar assim, que a expressão filhos de Deus se refira à descendência eleita de Deus. O que Gênesis 6 parece indicar é que casamentos mistos podem produzir o mal no mundo. E com isso, então, Deus está usando essa história em Gênesis 6 para desestimular os israelitas que iriam entrar na Terra Prometida para que eles não se misturassem com as mulheres cananeias. Não misturem a linhagem santa de Abraão com a linhagem dos cananeus, porque isso vai resultar em pecado, dama e juízo. Parece que Gênesis 6 tem esse objetivo. Veja o que aconteceu quando a linhagem santa se misturou com as mulheres, com as filhas dos homens em geral. Veja o mal que aconteceu. Parece que esse é o sentido mais razoável de Gênesis 6. Mas Judas, ele pega emprestada a interpretação mais popular dos seus dias e uma interpretação que vê e que está presente na literatura que Judas usa de modo ilustrativo, que é o livro de 1ª de Enoque, ele usa essa interpretação, talvez não por crer nela necessariamente, mas como uma ilustração daquilo que ele quer dizer acerca dos falsos mestres. Dizendo o seguinte, olha, esses homens também, eles deixaram a sua esfera original. Eles que conheceram uma conduta correta, o evangelho correto, a mensagem correta, e o modo correto de viver, o modo correto de se comportar, para a esfera ética e moral adequada, eles abandonaram essa esfera e se deixaram levar pelas suas próprias paixões, assim como os anjos mencionados em Gênesis e interpretados dessa forma como anjos no 1º livro de Enoque. Eles fizeram a mesma coisa. E, tendo feito isso, eles estão destinados ao mesmo fim, à mesma sorte de que é mencionado, de que fala, desculpem, de que fala o livro de 1ª de Enoque. O livro de 1ª de Enoque fala que esses anjos, isso nós não temos no livro de Gênesis, mas em 1ª de Enoque, o 1º livro de Enoque fala que esses anjos que fizeram isso, eles foram presos numa caverna escura. Por isso, o texto fala aqui que ele tem guardado sob trevas. Judas está pegando o livro de Enoque como uma ilustração. Ele não crê na inspiração do livro de Enoque, ninguém cria na inspiração sobrenatural, natureza canônica do livro de Enoque. Mas ele pega a história do livro de Enoque como uma ilustração e ele começa, então, a desenvolver isso, a usar essa literatura, dizendo, olha, assim como nessa história do livro de Enoque, esses anjos foram colocados ali nas trevas, na escuridão e estão lá presos, aguardando o juízo do grande dia, o mesmo vai acontecer com esses homens. Essa ilustração, essa história que vocês sabem, que não é uma história bíblica, que vocês sabem que não é uma história registrada no livro de Gênesis, ela pode não ser uma história bíblica, pode não ser uma história real, pode ser apenas fruto aí da imaginação judaica dos nossos dias ou de séculos passados, mas essa história ilustra muito bem o que eu, Judas, quero dizer para vocês. Esses homens, como os anjos da história do livro de Enoque, esses homens também abandonaram a sua esfera original, abandonaram a ética original, abandonaram a mensagem original, viraram as costas para aquilo que é verdadeiro, viraram as costas para o ambiente de pureza que eles conheceram a princípio. E eles se envolveram em suas sujidades, eles se deixaram levar por suas paixões. E o resultado disso vai ser exatamente o resultado que a fábula de primeira de Enoque mostra, e que serve aqui não como história, mas como ilustração. Aqueles anjos foram guardados ali na escuridão, numa cova, num abismo, numa caverna, presos ali, guardados ali para juízo. E esses homens também passam por isso. Esses homens estão agora na escuridão e estão guardados para o juízo do grande dia. Quando o Senhor voltar e estabelecer ali o seu tribunal, esses homens comparecerão diante das barras desse tribunal e receberão o justo castigo pelo seu comportamento e por terem abandonado a verdade que conheceram a princípio. Então, Judas vai traçando esse paralelo com as histórias do Antigo Testamento, com as histórias do material ilustrativo que ele usa, que é o material de primeiro livro de Enoque. Ele vai traçando esses paralelos, ele vai mostrando isso para apontar a gravidade do erro dos falsos mestres e desencorajar a Igreja de Deus a segui-los. Dizendo, olha, essa questão dos falsos mestres não é apenas uma questão de interpretação, de preferências ou de simpatias. Não. Os falsos mestres seguem um caminho cujo final é a destruição, a morte, o juízo, o castigo, a desgraça eterna. Se vocês seguirem esses homens em seus caminhos, vocês vão chegar exatamente no lugar em que eles vão chegar. Vocês irão exatamente para o lugar para onde eles estão indo. Então, evitem esses homens. Nós já sabemos pelos seus ancestrais, nós já sabemos pelos exemplos dos seus antepassados morais, nós já sabemos o destino deles. Fujam, então, deles para que vocês não tenham um destino semelhante.